A Igreja Católica comemora hoje o dia de São Judas Tadeu. Em Pirapora foi encerrada nesta manhã uma novena feita ao santo. São Judas Tadeu é conhecido como o santo das causas impossíveis. O pároco da Igreja Nossa Senhora de Fátima conta um pouco da história do santo e convida também a população a participar neste sábado de uma passeata em prol do meio ambiente. Veja na matéria. Dia 28 de outubro é comemorado o dia de São Judas Tadeu, popular entre os católicos e conhecido como o santo das causas impossíveis. Segundo o padre Sebastião da paróquia de Nossa Senhora de Fátima, o santo às vezes é confundido com Judas Escariotes, pois entre os apóstolos eram dois discípulos com o nome. São Judas Tadeu teve um trabalho árduo junto com os pagãos. na evangelização e disseminação da passagem de Cristo pela humanidade. É porque no grupo de Jesus havia dois Judas, ele filho de Tiago e Judas Escariotes. Então São Judas não tem nada a ver com Judas Escariotes, é só pra dizer isso. E São Judas foi um dos apóstolos de Jesus que, após a ressurreição de Jesus, teve um trabalho imenso de evangelização, juntamente com os pagãos, e posteriormente a sua permanência do trabalho de evangelização, levou-o à morte como um martírio. E a igreja o celebra hoje como o santo padroeiro, sobretudo as causas impossíveis, porque foi um apóstolo que trabalhou intensamente junto daquelas pessoas convertendo-as para o cristianismo. E posteriormente também realizou diversos milagres também durante a sua vida. Para os católicos e para a igreja católica, hoje é o dia que representa três momentos. O primeiro, o da fé inabalável. O segundo, é de sua vida, as ações dele perante a sociedade e os seus milagres. E em terceiro, é um santo presente. Para a igreja hoje, representa para nós cristãos um santo presente em nossa vida, a qual é recorrido a ele, tanto os devotos, tanto os fiéis, em busca de uma ajuda ou das coisas difíceis de sua vida. E assim, nossa comunidade hoje, na paróquia de fato, nós temos a comunidade de São Judas Sadeu, que é no bairro da Jardim, que já há nove dias tem feito a novena, e está terminando hoje a sua festividade, com a celebração às 19 horas, com procissão, e assim por diante, no bairro da Jardim. A novena de São Judas Sadeu acaba hoje, não é isso? E no sábado vai ter uma passeata em Pirapora, é isso mesmo, padre? Isso, no próximo sábado, dia 1º de novembro, nós estamos reunindo todas as três paróquias, a paróquia do Sagrado Coração, a paróquia de Nossa Senhora de Fátima e a paróquia de São Sebastião juntas, e também com outras entidades, vamos estar reunindo na Igreja de São Sebastião, às oito da manhã, para uma caminhada até o Rio São Francisco, em defesa do meio ambiente, rezando, pedindo a Deus pelo Rio São Francisco, e ao mesmo tempo trazer uma conscientização nossa desse valor que tem a natureza e o Rio, que é uma responsabilidade de todos nós, preservá-lo e cuidar e zelar dele também. O padre faz um convite para toda a população a participar desta caminhada, e levar suas preces e orações, para que possam ser atendidas. Será neste sábado, a partir das oito horas da manhã, com a saída da Igreja de São Sebastião. A gente convida toda a população que possa estar conosco nesse evento, reunindo no sábado, dia 1º, na Igreja de São Sebastião, às oito da manhã, para a gente sair nessa caminhada até o Rio São Francisco. Música 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 Obrigado.